Salve, salve rapaziada, hoje é uma quarta-feira, estou aqui com meu brother Renato, que veio se jogar aqui na queda livre de paraquedismo pela primeira vez. E aí, velho, você está pronto? Está pronto? Vamos nessa? Então deixa eu te explicar como é que vai ser o nosso salto. A gente vai subir a 4 mil metros de altura, vamos acelerar 230 quilômetros por hora em rota de colisão com a terra. Beleza, irmão? E no meio desse caminho eu vou tentar abrir o nosso paraquedas. Beleza? E quem é que veio contigo aí, velho? Aê, tudo bem? Vambora, galera. Isso aí, brother. Agora a gente se encontra lá naquele avião que a gente vai se jogar. É nóis? Tamo junto. Esse é o Renato, eu sou o Duda, aguarde para ver toda essa emoção aí. Valeu, rapaziada. Bora, bora. E aí, garoto. Está chegando a hora, hein? Vamos nessa? Vamos lá. Vai, vai. Vamos lá, a ele vai até a biazada ali em cima, tá? Vamos lá. Cadê, mozada? Deixa o cara sair, vai. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! E meu dream é de fly over the rainbow so high E meu dream é de fly over the rainbow so high E every day of the week we party up In the club lovin' them models up E every night we raise them bottles up So high Chilin' like a villain, dyin' by the cola bunny Rockin' on that robot fashion pulleys Get up off me skinny jeans is hot to see them Five before the coffee lady and balance I got skinned the colors off Eeey, bluul! Pôrra! Uh! Ae, pedo! Rampil, caralho! Ae, pedo já, pedo já, pedo já E tá até a pique Aora, pra caralho! E aí, pedo já, pedo já, pedo já 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 E aí, pedo já, pedo já, pedo já, pedo já E aí, pedo já, pedo já, pedo já, pedo já E aí, pedo já, pedo já, pedo já, pedo já E aí, pedo já, pedo já, pedo já, pedo já E aí, pedo já, pedo já, pedo já, pedo já